Rapaz, mas tá difícil, tá complicado para as empresas esse final de ano aí, tá Rapaz, mas como assim, cara? Código fonte de GTA V é completamente vazado na internet A matéria dos caras de GTA V, uma surpresa natalina, nada agradável para a Rockstar Vamos dar uma lida aqui na matéria Ah, o Natal é uma época feliz, onde reunimos, blá 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 Aqui tá fazendo tipo uma sátira, né? É uma zoeira, vamos pular essa parte aí Foi informado pelos principais de que o código fonte, o meio técnico principal de GTA V foi vazado Ah, isso aconteceu, a gente sabe que a Rockstar sofreu um ataque em 2022 Em 2022 o ataque hacker massivo atingiu a Rockstar Games Que viu vazamento de inúmeras informações do próximo título da empresa GTA VI E como você deve se lembrar Junto dele, havíamos sido informados que o código fonte de GTA V também havia sido roubado entre os arquivos Um ano depois É divulgado publicamente o código do jogo Com enormes arquivos O código dá acesso a inúmeros recursos Que nenhum jogador deveria ter acesso Desde informações internas da Rockstar Games Até pré-builds e materiais escondidos Entre alguns deles foi descoberto, por exemplo, o material Referenciando o cancelamento de Bully 2 O projeto nunca anunciado a público Foi cancelado em meados de 2014 Além disso, slides e imagens internas de arquivos De GTA V De como o GTA V foi feito Incluindo informações internas do motor gráfico Rage Indine Foram descobertos Incluindo isso, o material roubado de GTA V Inclui informações de GTA VI Como pré-builds e detalhes internos do jogo Não sabemos se é possível fazer Rodar no PC e executar o jogo no estado atual Ó, já vou falar aí que não é muito legal Fazer aí esse tipo de coisa, né Mas a gente tem mais coisa aqui, pessoal A gente tem mais informações aqui Ó Você lembra daquele jogo Agente? Sim, foi descoberto também Vamos lá, vamos lá que a gente tem muita coisa aí, ó O mapa do jogo cancelado Agente da Rockstar é vazado Estava entre o código-fonte de GTA V Em 2009, durante a conferência da E3 do Playstation Jack Triton, na época CEO e presidente da Sony Roubou a atenção do público ao anunciar Uma parceria histórica com a Rockstar Rockstar Norte O estúdio principal da empresa De mesmo nome e mais conhecidos pela série de GTA A parceria seria que a Rockstar Norte desenvolveria Uma nova propriedade intelectual para a Sony Para o Playstation 3 chamado Agente O jogo, sem nenhum detalhe oficial Divulgado oficialmente após 2009 Foi humorizado como um título de ação e aventura Em um mundo aberto, ambientado nos tempos passados Apresentado foco no stealth Em uma narrativa complexa e madura Muito se falou sobre o porquê o projeto Nunca veio à luz do dia Entre a passagem do desenvolvimento para a Rockstar San Diego E o foco absoluto no GTA V 2013 Tudo o que tivemos desde então foram esboços pequenos Detalhes sobre o projeto cancelado Muito antes de entrar em um estágio mediano de desenvolvimento O título volta a ganhar atenção midiática Nas últimas horas após roubo do código-fonte de GTA V Acontecer no Discord durante a noite do dia 24 de dezembro Entre os códigos do jogo foi descoberto o mapa oficial Onde a gente se passaria Tem mais aqui O link vai estar na descrição para vocês estarem vendo E tem mais coisas aí, cara Olha isso aí Esse é um tipo de jogo, só antes da gente continuar Que para mim seria interessante Eu gostaria de ter jogado a gente, né Vamos lá que tem mais coisa aqui GTA V originalmente receberia expansão em single player Liberty City também deveria ter sido lançado no jogo Como uma expansão narrativa Cara Assim, eu vou deixar os links na descrição Mas, cara, é simplesmente uma parada Que... Surreal, cara E esse vazamento também aqui é pesadíssimo E está rolando aí algumas situações De que por causa desse roubo Do código-fonte do GTA V Estão aconselhando aí Principalmente até canais focados em GTA Que você não acesse o online Principalmente pelo PC Para você não ter seus dados roubados Bom, não sou entendedor Da situação Não entendo essas coisas e tal Mas Se os caras estão falando É porque, né Isso é possível acontecer Já nos consoles Apesar de ter uma segurança Um pouquinho maior Mas mesmo assim Você possui ali Informações como cartões de crédito Cadastrados, etc Então seria o ideal também Você não Entrar pelos videogames É o que o pessoal está aconselhando Até aí Descobrindo em tudo o que aconteceu É uma situação Porra, cara É uma situação de merda Para as empresas, né, cara Ter isso tudo vazado Ter isso tudo aí Publicado Beleza Você, tipo assim Eu acho que você Publicar projetos Que foram cancelados É uma forma de, tipo assim Você ser mais justo com o público, né Como se os caras fossem justiceiros Olha só Eles nunca falaram aí Mas o projeto que você Tanto espera há anos Foi cancelado Né Porque nunca veio De uma forma oficial Que o Bully Ou qualquer outro Pelo menos até onde eu lembro Ou a gente Tenha sido assim A empresa chegou e falou assim Ó, cancelamos O oficial Eu não lembro Né Então assim Esse tipo de coisa Quando acontece É até bacana Podendo assim dizer Mas quando vaza aí Informações Do ponto De como se produz O jogo De que Pode É Como é que se fala Que pode prejudicar Que pode vazar Informações dos consumidores Ali Porque querendo ou não Cara O GTA ali O online É um jogo ali De serviço Tipo assim As pessoas ali Botam dinheiro real Pra gastar Comprar skin Comprar as coisinhas ali Fazer suas casas Equipar seus carros Sim Você bota dinheiro real ali Passa cartão de crédito Deve ter todas essas Baboseiras lá Então assim Por isso que o pessoal Tá falando pra vocês Não Acessarem GTA online Agora Porque é perigoso Se Tipo assim Ah mas Mas se a pessoa Já acessou antes A informação Não vai tá lá Sim É Por isso que eu tô falando Tipo assim Eu não sei se essas informações Os caras podem adquirir Agora Se você acessar agora Se já tem essas informações Antes Por causa dos roubos Entendeu Mas é complicado Complicado Então assim Mais um grande vazamento Aí Né Sony Rockstar Sofrendo aí Né Com vazamentos Engraçado Né A Ubisoft Que porra Conhecida por seus jogos De serem bugs Total Bugsoft Completamente Foi que conseguiu Se defender Né Teve ali uns Vazou algumas coisinhas Né Mas nada comparado Ao tamanho Da Sony Miak Games Da Sony E agora Rockstar Porra Você pegar e ter Todo o seu código fonte Do GTA 5 GTA 6 Projetos Cancelados Bom Pelo menos Aqui até o momento Os funcionários Da Rockstar Não tiveram Seus Documentos Vazados Igual foram os Da Sony Menos mal Essa parte Entendeu Até onde Estamos falando Que nas matérias Né Mas ainda assim É um prejuízo Gigantesco Para a empresa Cara Código fonte Cai em mãos De pessoas Completamente Aleatórias Entendeu Que Eu vi pessoas Até perguntando O que seria O código fonte Entendeu Cara Vamos explicar De uma maneira Bem grossa É tipo Uma receita É como se fosse Uma receita De bolo Uma receita De comida Que só você tem Para fazer O seu produto Né E você não quer Que os outros Vamos se dizer Restaurantes Tenham isso aí em mão Senão eles vão fazer Um produto tão bom Quanto o seu Ou talvez Até melhor Né Então é basicamente É isso Tipo É como a empresa Desenvolveu o jogo Tinha muita gente Que não sabia Vem pessoas Perguntando no Twitter Tipo Eu não sou um mega Entendedor Mas é A grosso modo Uma explicação bem básica É basicamente isso Né É uma receita De como a empresa Fez o jogo dela E só ela tem O acesso a isso Entendeu Ninguém sabe Como é que funciona A física Que são A física Enfim Tudo que foi feito No jogo A inteligência artificial As programações Só ela que tem E isso Vazar e cair Nas mãos De várias pessoas As pessoas Podem fazer um jogo Que seja uma cópia Completa de GTA Só com outro nome Entende Entende Como é que a situação É crítica Então Mais um vazamento Gigante Vou deixar os 3 Links Das matérias Aqui na descrição De tudo Cara Tirando o código Fonte de GTA 5 Que põe em risco Até suas informações Pessoais Eu só gostei De vazar Saber das coisas Canceladas Né Que é triste Saber que os projetos Ali Alguns Anunciados oficialmente Como agente Né E você vê Que é uma parada Que até foi na E3 Com parceria com a Sony E tal E que foi ali Meio que no escuro Silenciosamente Cancelado Tipo Eu pelo menos Não sei de algo Oficialmente Eu não lembro Se teve matéria Sobre isso Né Não parei pra procurar Também Mas Não lembro E o Bully Nunca viu a luz do dia Nunca teve Pelo menos até onde Eu lembro Um anúncio De Bully Né Você vê Né Fora aqui DL6 E tal Que essa parte Da matéria Que eu não li Mas eu vou deixar O link Também Na descrição Né Algumas Aqui seria O agente Trevor Se transformaria Em um Dawn's Day Haters De GTA Online Um prólogo DL6 Expansão Em Norton E Ancton E Liberti 5 DL6 Que adicionaria Liberti City Em GTA 5 São os Mais vazamentos Aí Mas eu vou deixar Todos os links Na descrição Beleza O que você achou Desse vazamento Brutal Da Rockstar É pior Igual Que da Insomniac Comenta Embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha E eu vou ficando Por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau 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 Tchau